É uma mulher que procurou a patrulha do consumidor, Tassiana, telespectadora nossa. Tudo bem, Tassiana Terezinha? Chegou o dia, mulher. Estava ansiosa. Ai, meu Deus, realizei o meu sonho, conheci o Celso Russomando. Mas agora eu quero que o Celso me ajude, porque eu comprei uma TV e estou sem poder assistir. O Celso foi até lá para descobrir como resolver o problema dela. Pois é, gente. Garantia é garantia e tem prazo para a solução. Bom, se não te dão a garantia, você deve procurar seus direitos, como fez a nossa consumidora de hoje. Vamos ver? Todo produto tem garantia. A garantia legal do Código de Defesa do Consumidor é de 90 dias. Mas os fabricantes aumentam esse prazo, geralmente para um ano. Só que quando isso é prometido para o consumidor, tem que ser cumprido. Só que nem sempre é assim que funciona. A Tassiana está nos aguardando aqui com um problema sério com uma televisão que você comprou, não é verdade? Sim. Quando você comprou essa televisão? Comprei em agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, uma TV de 50 polegadas que marca? TCL. TCL? Isso. Ela trouxe aqui a documentação toda para mostrar para a gente. Está aqui o cupom fiscal. Ela pagou R$ 2.699. O que aconteceu com a TV? Comprei bonitinho, né? Que inclusive quem tirou para mim foi a minha mãe. Aí, normal até aí. Quando foi em fevereiro, no dia 6, foi um domingo. Estava eu com as crianças assistindo. Apagou. Apagou a TV? Você achou que era coisa simples? Eu achei. Aí você fez o quê? Fiz assim, desliguei de tomada, liguei, apagado. Nada. Não vinha só as vozes, aí eu já achei estranho. Meu Deus. Ela está desligada. Aí agora eu vou ligar ela. Ela vai continuar apagada. Não está aparecendo a imagem nenhuma. Peguei, tirei novamente, esperei uns 5 minutos. Coloquei novamente. Nada. Primeiro eles te disseram que não tinha assistência técnica aqui em Barueri. Aí eles queriam me empurrar lá para São Paulo. Aí eu falei, não, porque eu moro, como eu moro em Osasco, né? Eu queria uma bem próxima, porque as que eles estavam mandando eram muito longe da minha residência. E aí você, depois de muito, você conseguiu? Depois de 10 minutos em linha, eles me passaram uma que fica aqui em Barueri. Aí você conseguiu essa aqui, Comércio Eletrônico Center Fio Limitado. Levou a sua TV no dia 7 do 2, ou 7 de fevereiro. Exato. Desde 7 de fevereiro, sua TV está lá e eles não fazem nada? Nada. Nada, nada, nada. E aí, assistência técnica disse o que para você? Eles falaram que lá eles não podem fazer nada, porque eles estavam aguardando a peça. E não tem peça de reposição. Não tem peça de reposição. Mas a lei é clara em relação a isso, né? O Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor tem que ter peça de reposição. E isso é importante para você que está nos acompanhando, porque você pode fazer valer os seus direitos. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peça de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Pelo menos 5 anos. É o que diz a lei. Pelo menos 5 anos. Mas não tinham peça de reposição. Aí você entrou em contato, você me mandou aqui, né, as conversas por WhatsApp. No dia 13 de abril, você começou a conversar com eles, né, com o fabricante. Sim. E o fabricante pediu para você de novo a nota fiscal que você já tinha mandado. Sim, mandei por e-mail, mandei, coloquei sempre colocando um problema ali no caminho. Dizendo que ela não estava muito... Legível. Legível, aí você mandou de novo a nota fiscal. Mandei, mandei por esse WhatsApp, porque inclusive assim, eles não... Porque eles estavam enrolando tanto. Aí eu falei, nossa, mas essa demora, eu ainda falei, ainda que eu ia acionar vocês tudo. Aí, claro, pode ir acionar. É, eles não acreditaram que você ia falar comigo. Não acreditaram, não acreditaram. Eles não acreditaram que você chegaria até o Celso Russomano. Aí você mandou de novo, eles disseram, ó... Você perguntou, está melhor essa aqui, né? Aí eles respondem, boa tarde, sim, muito obrigado. Ah, obrigado. Deve ser uma mulher que estava conversando com você. E aí ela vai conversando com você por várias vezes aqui no WhatsApp. E diz no final que o prazo de entrega é em até 12 dias úteis. Isso aconteceu no dia 13 do 4 de 2022. O prazo venceu no dia 28 do 4 de 2022. Nada. Nada de te mandar uma TV nova, que é o que você está pedindo. É difícil. Você compra uma televisão de 50 polegadas para ter um cinema em casa... E acaba não tendo absolutamente nada. Eles nem tomam conhecimento do que está acontecendo. E não foi falta de você pedir ajuda, não? E assim, nas ligações ainda eles colocam que é extrema urgência. Que está em frente, que está atrasado. Mas assim, extrema urgência não acontece nunca? Não acontece nunca. Desde fevereiro para cá. Aí eu ainda perguntei qual é... Março, abril, maio, julho. Quatro meses. Vamos até lá? Vamos. E que isso vai virar caso de polícia. Com certeza. Nós estamos chegando agora na rua Santa Úrsula, aqui em Baruri. Fica logo aqui na frente a assistência técnica. Assistência técnica não é culpada disso. Mas nós precisamos saber da assistência técnica, que é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor. O que é que está acontecendo? Por que eles não resolvem o problema? Dá licença. Tudo bem? Quem é o responsável aqui? Só um minuto. Tá bom. Agora, dá aqui. Chamar o responsável. Boa tarde. Tudo bem? Olha, o seguinte. Gente, vês. Foi deixada aqui uma TV para conserto, uma TCL e vocês disseram que não tinham peça de reposição. É isso? É, não é a gente que fornece peça. Eu sei, eu sei exatamente. É o fabricante. Deveria estar filmando a gente já. Não, mas veja bem. Deixa eu explicar. Eu, antes de entrar aqui, eu já disse que não é culpa da assistência técnica. A culpa não é da assistência técnica, porque eu preciso ouvir de vocês que vocês não têm peça de reposição para eu ir em cima do fabricante. 22254. É. Acho que tem que ir em cima do fabricante. Mas é isso que eu estou tentando. Só que para eu ir em cima do fabricante, eu preciso ouvir de vocês. Não tem peça de reposição. Aí eu vou para cima do fabricante. Não é culpa de vocês. Eu já falei antes de entrar aqui que a culpa não era da assistência técnica. Foi por escrito aqui que a responsabilidade, a hora do serviço está lá, que a responsabilidade é do fabricante. Nossa, que é do fabricante, ela sabe. É. Sim. Que é do fabricante, que tem que não dar peça. Eu sei que eu vim aqui, vocês ficaram de ligar para mim, vocês não ligaram. Quem ligou foi eu. Quem ligou foi eu. Quem ligou para a sua TV. Mas vocês não tiveram a minha consideração de ligar para mim e falar que não tinha eu que tive que ligar. Não tem nada a ver, a gente liga para todos os clientes. Não tem direito de ligar para mim para falar que a gente liga para todos os clientes. A gente não está aqui para discutir com a assistência técnica. Não tem a peça de reposição, é isso? Isso, ele só está confirmando se eu não troca a TV. É só isso que eu preciso saber. Olha, deixa eu deixar bem claro, a culpa e a responsabilidade não é da assistência técnica, mas a assistência técnica é o ponto de ligação com o consumidor. Vocês emitiram uma ordem de serviço para atender a demanda dela. E como? Espera aí, só deixa eu terminar. Tá, mas então, só para explicar, só para explicar para não ficar dúvida nenhuma. A partir do momento que vocês recebem a televisão e que não tem peça de reposição, vocês pedem para ela falar com o fabricante. O fabricante não conversa mais com ela, vai bater na porta de quem? Não é isso que aconteceu? Mas a gente, eu acho que já deve ter avisado para ela. Vocês têm o telefone? Não avisou você que virou troca? Virou troca. Então, tem que aguardar. Tem que ser uma extensão. Não, mas não é isso. De lá, a fábrica, tem que aguardar chegar a TV nova aqui. A hora que chega a TV nova aqui, a gente já avisa você. Sim, mas não é assim que a fábrica deve funcionar. A fábrica tem prazo de 30 dias. Tem o telefone deles, eu ligo para eles. Você já deve ter falado com eles, né? Não, o telefone, o telefone eles não respondem. Você conseguiu falar o telefone com eles? Eu falo no 0800. Vamos ligar no 0800. Esse número, ninguém atende. Eles mandam para o 0800. Esse número que vocês conseguem falar com eles? É, a gente tem esses dois, né? Tem esse e o cliente, né? Pro cliente. 0800, né? É seu marido que foi lá dentro? Vamos ver se ele consegue falar, porque, ó... O cliente é 0800 7. Você manda para eles ligar no 0800. 0800 você fica pendurado, tentando resolver o problema e não consegue. É esse o problema. Porque está no sistema dizendo que eles estão tentando falar com você, mas não está conseguindo. Está aí, ela está com o telefone ligado. Deixa eu ligar para você, vamos ver se o teu telefone está funcionando. Espera aí, eu vou ligar para você aqui. Ele está falando lá para ligar para você agora. Vou ligar para você aí para ver se toca. Está tocando. Olha. Põe para fazer barulho para o pessoal ver aqui. Está tocando. Olha. Olha só eles que não conseguem falar com ela. Eu consigo. Vou desligar, olha. Parou. Está vendo? É difícil assim, né? Para um consumidor, coitado. Mais uma vez, não é culpa da assistência técnica. Por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por um único motivo. Chega aqui, Péla. Só por um único motivo. Porque a assistência técnica é o ponto de ligação com o consumidor. Só por isso. Não é culpa deles. Não tem nada a ver com essa história. Se não tem peça de reposição, como é que eles vão substituir a peça e entregar a televisão funcionando? Tem que chegar a peça aqui para a gente. Tem que chegar a peça. E a TV também tem que chegar aqui. É? A TV nova tem que chegar aqui para a gente avisar você. Agora, a falta de peça de reposição dá multa. Então, nós vamos oficiar o PROCON. O PROCON vai autuar a empresa por falta de peça de reposição, como manda a lei. A multa vai de 200 dofira a 3 milhões dofira. Dá mais ou menos 10 milhões e meio de reais. A multa mais pesada, né? Dependendo do faturamento da empresa. Ah, mas as multas são muito pesadas. São pesadas porque é dessa forma que o importador age. Deixa a assistência técnica numa situação delicada e deixa o consumidor numa situação... Não dá nem para explicar. Porque uma pessoa que compra um produto e não consegue usar, o que a gente vai dizer? Qual é a situação? Eles não dão, sabe? Fazem um descaso. Vamos tentar de novo aqui o 086. O 086 consegue, opção paga. É, Celso Russomano. Com quem eu falo? Eu falo com o Renan. Renan, é o seguinte. Eu estou aqui com uma consumidora de vocês, na assistência técnica aqui de Barueri, que não tem nada a ver com essa história toda, porque vocês não têm peça de reposição. Nós estamos fazendo uma reportagem para a Record. Ninguém consegue falar com vocês. É um pato para falar com vocês. Fora que a gente liga e vocês desligam a ligação. Ela está desde o dia 27 de fevereiro, aguardando a boa vontade de vocês para trocar uma televisão que não tem peça de reposição. De acordo com a assistência técnica, nós estamos aqui, eles estão dizendo que vocês não têm peça de reposição e eles já encaminharam para vocês e vocês simplesmente não dão retorno para a consumidora. A Eunice, que é da assistência técnica, está dizendo que já era para ter trocado e vocês não resolvem o problema. Eu queria saber o que está acontecendo. Estou dando direito de resposta, inclusive, a SEMP-TCL. Depois que o Ricardo anda só um momento em contra de veridade, mas pelo que eu venho do Ricardo, a gente vai seguir enquanto ela pegar o aparelho. Tá bom. A gente vai aguardar. Segura aqui enquanto eu falo com a gerente aqui. É o Ricardo. Ricardo. Oi, Ricardo. Tudo bem? É o Celso Russomano. Oi, Celso. Tudo bom? Mais ou menos, Ricardo. Olha, essa consumidora aqui, a Maria, a Maria está esperando desde o dia 7 de fevereiro para vocês resolverem o problema dela. Está sem televisão. O Ivan acabou de me passar um caso aqui agora. Pois não. E eu verifiquei que dela é uma televisão de 50 polegadas. Exatamente. A gente já autorizou a troca por uma televisão de 55 polegadas QLED, tá? Ela já foi, a nota fiscal já foi futurada, então ela deve estar recebendo isso daí ainda essa semana. Bom, essa semana é que dia? Porque vocês têm que dar a data de entrega. É o que manda a lei. Não, perfeito. A gente vai entregar essa televisão de 55 polegadas QLED na quarta-feira. Eles estão aumentando a 5 polegadas a mais, é uma QLED, é mais nova. A QLED também, isso é ela aceitar, dá-se ela aceitar também. Se aceita. Então é a garantia que vai dar o dinheiro corrigido monetariamente. É, bom. Ela precisa mandar. A garantia de um ano, já vem o documento, né? Eles vão renovar a garantia porque a lei manda assim. Então vai ter mais um ano de garantia. A gente pode colocar garantia de dois anos também, rapaz. Você quer uma garantia de dois anos? A garantia tudo bem, eu aceito. Só que se... Porque ela também, a outra que eu comprei, também tinha garantia. E... Bom, aí você me procura de novo. Fechado? Se der problema, você me procura de novo. Tá bom assim? Ela aceita. Dois anos de garantia, a de 55 polegadas. Você vai ganhar 5 polegadas. E aí a gente vai, então, entregar as televisões de 55 polegadas para ela até quarta-feira, tá bom? Até quarta-feira está entregue a televisão. Tá bom? Tá? Quer falar com o Ricardo? Alô, Ricardo? Alô, senhor Celso? Oi. Já conversamos aqui com o gerente da SEMP TCL e ele está resolvendo o problema diretamente, tá bom? Tá, ok. Olha, obrigado pela atenção. Pelo que eu perdi a nota que está permitida, é para que o novo aparelho de 28. A gente só estava olhando para fazer o repulho dele. Ele já informou para a gente isso, tá? Eu te agradeço, viu? A gentileza, viu? Não, não, obrigado porque já está resolvido diretamente com a gerência, tá? Insisto mais uma vez, a assistência técnica não tem responsabilidade nenhuma, eles são sérios, eles só não conseguem fazer a televisão funcionar porque não tem a peça de reposição, é simples, né? E a gente está aqui porque é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor. Deixa eu te perguntar, resolve assim, tá bom? Então, para você, a gente volta para mostrar o que aconteceu depois e você do lado da sua televisão funcionando, pode ser? Pode ser. Tá? Aí eu quero ver você sorrindo, tá bom? Gente, olha, obrigado, desculpe alguma coisa, não é culpa de vocês, mais uma vez, para deixar bem claro, a assistência técnica está há 30 anos aqui e não tem nada a ver com isso. A gente só veio aqui porque era a única forma de resolver o problema, tá? Da nossa consumidora. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Já sei, você vai querer saber o que aconteceu depois. Eu sei porque eu tenho a nota aqui, mas eu tenho uma outra pergunta para fazer depois, tá? Pode fazer a pergunta que você quiser. Aqui, a SEMP TCL afirma que manteve contato com a consumidora, não explicou que só manteve por sua causa, mas tudo bem, manteve contato e já efetuou a troca. De fato, eles mandaram um televisor maior e com a garantia estendida. A pergunta que eu faço aqui é que antes não dava para fazer nada. E depois que você pegou no telefone, deu para fazer tudo. Por que será, Celso? O que você acha que aconteceu? Não precisava disso, né? Mas o que é bom é ver a solução de cada um dos nossos consumidores. E eu acho que a Taciana mandou para a gente um vídeo. Vamos ver? Um dia depois da gravação, a TCL entregou um televisor para mim de 55 polegadas, superior à que eu tinha e com dois anos de garantia. Quero te agradecer por ter me ajudado a resolver esse problema. Um beijo. Obrigada, Batrulha de Consumidor. Muito bem. Você viu que ela pôs você no ar. É, agora que eu percebi que eu tenho um tique ali, né? Eu fico toda hora vindo. Muito bem, obrigado, viu? Você é maravilhosa. E saiba você, telespectador, que existem muitas multinacionais no Brasil que estão mudando a postura com o consumidor por causa do receio que tem de aparecer aqui na patrulha. Porque se não fizer, o Celso vai lá e mostra. Então tem muita gente corrigindo o atendimento com o consumidor só por causa do receio. A gente recebe, em média, 30, 40 ligações por dia, dizendo, olha, a gente já resolveu o problema. A gente falou que ia falar com a patrulha, já resolvemos o problema. Então, se é para usar para o bem, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu quero parabenizar, então, a SEMP e TCL, que resolveu o problema, deu uma televisão de maior tamanho para ela, com QLED, televisão de última geração. Uma tecnologia diferente, né? Última geração. Parabéns aí pela atitude. Espero que não aconteça mais.